A nível deste projeto da Orquestra Geração, tem sido um trabalho conjunto entre os professores de Educação Musical, entre os professores da Orquestra Geração. O projeto tem 10 anos aqui na escola. Começámos com um polo de 48 alunos, neste momento temos 72. Eu tenho sempre imensos alunos que querem entrar, portanto, outros que vêm escolhem este agrupamento porque querem integrar a Orquestra Geração e, portanto, a aceitação é muito boa. Eles sentem como que nós somos uma família para eles. Tenham mais a vontade connosco, desabafar certos determinados assuntos, sentem-se acarinhados. Quando têm problema, não hesitam em procurar algum assistente operacional, onde ajudamos com tudo no que podemos, é claro. O nosso papel é mais assim. Somos mães, somos tias, somos professores, entre aspas, somos amigos, somos tudo. E a escola em si ajuda bastante também. Tenho corrido bem. Aprendi de coisas novas também. E estou a gostar. Portanto, é nosso intuito, aquilo que temos no nosso projeto educativo é, de facto, apostar em ofertas diversificadas. Atualmente, e também sabendo tudo aquilo que é a rede escolar no Conselho da Amadora, sabemos que temos de olhar para um todo e não apenas para a nossa escola, de forma a que eles estejam o melhor possível incluídos nas escolas.